Bom dia, traders, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa Morning Call aqui da Wall Street Invest do dia 3 de maio de 2022. Eu me chamo Norton e está começando o Morning Call. Hoje os mercados internacionais, em sua grande maioria, amanhecem mistos. Os Estados Unidos amanhecem baixa, a Europa amanhece em alta em sua grande maioria, só com exceção ao índice do Reino Unido. Isso deve principalmente aos dados que vieram em relação ao preço ao consumidor e em relação ao preço ao produtor. Então, em relação ao mês de março, o preço ao produtor foi maior do que o esperado para a Europa e principalmente para o Reino Unido. Houve uma alta de mais de 3% ao preço ao produtor. Se você contabilizar com a alta do ano passado, anualizado nos últimos 12 meses, dá mais de 36% de alta para o produtor. Isso deve principalmente com o resultado do preço do aumento dos alimentos e também o preço do petróleo que subiu mais de 100% na Europa. Nós temos ao produtor. Nós temos que, nesse momento, o índice dos pequenos cai 0,42%, o índice Dow Jones também cai 0,42%, já o índice A50 da China permanece fechado, ainda é feriado na China. O índice DAX da Alemanha sobe 0,50%, o índice FTC do Reino Unido cai 0,74% e o petróleo WTI, que é negociado lá no Texas, cai 1,47% e é negociado aproximadamente a 103 dólares o preço do barril, o WTI. Fiquem atentos a isso. Amanhã, fiquem atentos que amanhã de tarde nós teremos a decisão da taxa de juros do Brasil, dos Estados Unidos, e final de tarde decisão da taxa de juros do Brasil, dia 5. Isso vai interferir tudo no mercado. Amanhã é quarta-feira, amanhã é o dia mais importante dessa semana, que é a decisão da taxa de juros, chamada Super Quarta-feira. E sexta-feira nós temos o Payroll. Bons jogos a todos e até amanhã.